Minha gente, olha, o domingo ontem foi animadíssimo nas redações, os telejornais dando plantões, as rádios dando plantões, enfim, todo mundo enlouquecido com a notícia, porque ela é uma notícia enlouquecedora, no sentido de que é uma grande manchete, um fato jornalístico de importância inquestionável, é nesse sentido que eu estou dizendo, foi uma loucura, um juiz federal, Rogério Favreto, que estava de plantão no TRF4 de Porto Alegre, provocado que foi por três deputados petistas, advogados também, não sei se os três, mas pelo menos um deles, advogado, fez, concedeu uma liminar determinando que Lula, o ex-presidente Lula fosse solto em uma hora, não deu mais do que prazo, determinando a Polícia Federal do Paraná que no prazo de uma hora após expedida o habeas corpus, soltasse o ex-presidente Lula. A notícia caiu como uma bomba nas redações, claro também no meio político, claro também nos próprios tribunais. A razão simples desse escândalo, desse impacto, foi que um juiz de plantão, monocraticamente, tinha decidido revogar uma decisão colegiada do mesmo tribunal que integra. E isso produziu durante algum tempo um bafafá monumental, porque na sequência dessa ordem, o juiz original do caso, o juiz Sérgio Moro, não cumpriu a determinação do juiz Rogério Favreto, esse desembargador federal, recorreu ao presidente do TRF-4 e este, por sua vez, derrubou a decisão do juiz solitário, do juiz que agiu monocraticamente. Entre uma canetada e outra, mantendo Lula na cadeia, deu-se um debate intensíssimo nas redes sociais, nas redações e tudo mais, em torno desse assunto. E eu acho que ele tem menos a ver com Lula preso ou Lula solto, embora o filé do churrasco tenha sido esse, do que com uma questão de fundo, que bate lá no Supremo Tribunal Federal, que ontem nem precisou se pronunciar a respeito. O caso nasceu e morreu ainda na instância da Justiça Federal de Porto Alegre. Vou tentar chegar nesse raciocínio. O juiz Favreto, ele é um juiz que tem uma posição, além de uma biografia, muito ligada ao PT. Ele já se pronunciou em ações contrárias ali ao Sérgio Moro. Ele foi membro do PT, trabalhou no PT formalmente, na Casa Civil não sei de onde e tal. Isso o desqualifica por princípio? Eu diria que não. Acho que não. Claro que não. Por que não? Porque está cheio de juiz aí, inclusive no Supremo, carimbado na testa com um currículo que passa por partidos diversos. O Gilmar Mendes tem passagem pelo PSDB, se não como filiado, como membro de Procuradoria Geral da República ou como Defensoria Geral, enfim, já esteve trabalhando para governos tucanos. O Dias Toffoli, poxa, o Dias Toffoli foi advogado do PT. E não há um questionamento tão categórico a decisões que tomam com este tipo de viés, de que ele é membro daquele partido ou daquele outro. Portanto, eu quero excluir esse caráter partidário na figura do desembargador Favreto para entender a decisão dele de ontem. Mas não quero excluir esse caráter partidário, oportunista, manipulado por parte de quem tomou a iniciativa de procurá-lo no plantão depois das sete da noite no TRF4. Esses advogados, que são parlamentares do PT, fizeram uma ação evidentemente combinada, se não com Favreto, mas sim com a Lei das Probabilidades. Esperaram que o tribunal fechasse as portas, recorreram ao juiz de plantão, num horário em que ele estava sozinho e monocraticamente responsável pelas decisões do tribunal, e sabendo que o juiz tem esta visão dos fatos, chamemos não partidária, mas bem adequada ao PT no caso, eu estou excluindo o partidário só para ser isonômico, não estou dizendo que ele não haja partidariamente, estou só querendo excluir isto do argumento. E aí foram lá bater na porta e tal, então a malandragem, a coisa suja, para mim, está na condução por parte dos advogados, que não são os advogados de Lula, são políticos, são deputados do PT, que tentaram fazer essa manobra para produzir uma consequência que acabaram produzindo, e que vamos imaginar que não fosse o juiz Favreto, e que o juiz que lá estivesse monocraticamente resolvesse conceder essa liberdade para o Lula. Aí começa a residir a questão. Monocraticamente, pelo que dizem os juristas hoje, um juiz do TRF4 não pode subverter, subverter, anular uma decisão colegiada do TRF4, já transitada em julgado, já analisada em instâncias superiores. Então foi ali uma decisão por si só, independentemente do carimbo partidário do juiz Favreto, independentemente do oportunismo quase cafajeste dos deputados do PT, que fizeram isso apenas para obter aquilo, desta forma, sabendo da fragilidade da coisa, sabendo que ela seria caçada meia hora depois, como acabou sendo. Mas não há, tecnicamente falando, justificativo, e aí vem o segundo capítulo da coisa, que possa permitir ao juiz Sérgio Moro, que está numa instância inferior à do juiz Favreto, não cumprir a decisão do juiz da instância superior. Sérgio Moro também improvisou uma conduta, uma reação, que tramitou pelos caminhos jurídicos, mas usando uma hora um patinete, outra hora uma motocicleta, outra hora um foguete, outra hora um engatinhando. Ele improvisou um monte de remendos para poder chegar ao presidente do Tribunal Regional Federal e pedir que ele anulasse a decisão do Favreto e assim acabou acontecendo. Por que eu digo que tudo isso bate lá em Brasília? Por que a gente está diante de uma situação jurídica que diz respeito ao Lula e que tem essa retumbância? Porque ele é ex-presidente da República, porque ele é a figura política de maior polêmica do país, ele esteve no poder por oito anos diretamente, mais quatro com a Dilma, poste que ele elegeu e reelegeu, portanto foi para 12 anos, depois quase 13 anos veio o impeachment, etc. e tal, porque ele está na liderança das pesquisas, porque ele é pré-candidato do PT à presidência da República, é evidente que qualquer político em qualquer país do mundo com esses elementos se tornaria a figura central da discussão política. A sucessão presidencial, e faltam menos de três meses para a eleição, ela está numa incógnita muito grande porque o personagem Lula com sua representatividade política eleitoral é um incógnita nesse cenário. Não se sabe ali o que faz, o que não faz, para onde vai, o que vai, quem é que vai escolher para sucedê-lo na hipótese de não concorrer, e se fica, se não fica, o cenário não se define, apoia Ciro, não apoia Ciro, lança Haddad, isso há três meses da eleição. Nesse quadro que está aí, volto ao fio da merda, o Supremo Tribunal Federal teria o dever de referenciar a discussão jurídica, de pacificar a discussão jurídica. Muita gente diz assim, ah, mas o Supremo já pacificou a decisão sobre prisões em segunda instância, dizendo que elas são possíveis, não é que ele torna obrigatório, mas são possíveis e, portanto, esse assunto está pacificado. Não está, meus queridos, porque o Supremo tem hoje, como disse bem o professor Joaquim Falcão da Fundação Getúlio Vargas, citado ontem aqui pelo Eduardo Oneg, o Supremo está dividido hoje em 15 instâncias, 15 instâncias, a saber, uma para cada um de seus ministros, são 11, 12. Outra para a presidente do tribunal, que além de ser ministro ou ministra, atua com uma espécie de esfera própria em decisões de pauta e tudo mais, são 12. Uma para cada uma de suas duas turmas, que decide de um jeito. Se você submeter à primeira turma do Supremo uma ação dizendo, por gentileza, esta roda é uma circunferência? Ela dirá, sim. Aí você vai para, isso na primeira turma, aí você vai na segunda turma e pergunta, por favor, esta roda é uma circunferência? Eles dizem, não. E vice-versa, se for num quadrado. Se for com um quadrado para a segunda turma, pergunta, por gentileza, este quadrado é um quadrado? Eles dirão, não. Se for para a primeira, este quadrado é um quadrado? Sim. Então são mais duas instâncias. O cara que está pagando o imposto e que quer uma Suprema Corte, que analise questões com um pouco de lógica, como conjunto jurídico que a Corte é, não encontra isso lá. Suas excelências ficam ali, batendo boca, batendo cabeça, batendo sei lá mais o que, trancada e sei lá onde. Aí já temos 14 instâncias. E a 15ª? A 15ª é o próprio pleno, que também consegue, de vez em quando, pautar-se pela magnífica ação de decidir não decidindo. Então, quando você tem um Supremo Tribunal Federal agarrado numa anarquia interna dessa dimensão, e quando se diz que a questão está pacificada, não está, porque ela vem produzindo essas cólicas, ora solta um, ora não solta, ora prende um, ora não prende, ora solta o político ABC, ora não solta o desse, e por aí vai. Todo dia o Supremo produz uma surpresa, todo dia o Supremo está nas manchetes, ora solta um traficante gente boa, ora solta o chefe da máfia dos ônibus do Rio, ora solta o cliente da mulher, ora solta o médico Abdel Marcio, ora vai por aí, cada hora é um maluco dando um tiro para cada lado. Ora solta o Zé Dirceu, ora solta, e arquiva, e isso e aquilo outro, e lava jato é boa, lava jato é ruim. O Ministério Público é um bando de maluco, o Ministério Público é uma ponta de lança da luta contra a corrupção. Cada hora tem um entendimento diferente na boca de um ministro da Suprema Corte do país. E são apenas 11. Imaginem se fosse a torcida organizada do Corinthians, que tem milhões. Então, aquilo ali, num país onde a Suprema Corte parece fumar craque entre uma sessão e outra, não é de se surpreender que um Matusquela lá em não sei aonde deu uma canetada produzindo, digamos, a revogação da Lei Áurea. Amanhã um doido aí qualquer com toga, porque está cheio de doido de toga, tem doido em tudo quanto é legal, não haveria na Justiça Brasileira. Eles gostam de sugerir que não, gostam de se indignar quando houve isso. Mas está cheio de maluco, tem corrupto, tem o diabo na Justiça Brasileira. Aí se pega com esse referencial que nós temos lá do Supremo, qualquer coisa vale. Então, o Supremo precisa sentar a douta bunda de suas excelências no plenário e pacificar uma questão. Não adianta dizer que já está pacificada. Quem votou a favor de um jeito naquela questão antes, agora quer votar de outro e está lá, continua dentro do Supremo. Ele vai continuar aprontando enquanto não tiver ali a decisão no pleno bater o martelo de vez. Então o Supremo tem que pacificar a Justiça Brasileira. O Supremo não tem que pacificar o país. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro precisa pacificar a Justiça. Porque é a partir de sua anarquia interna que está valendo tudo, toda hora. Da revogação da Lei Áurea ao não cumprimento de uma decisão judicial por um juiz de instância inferior. Foi o que aconteceu ontem. Por mais que um ache certo, outro achará errado. O juiz Favreto mandou soltar e o juiz Sérgio Moro, abaixo dele, não soltou. Você pode odiar o argumento do Favreto e adorar o argumento do Moro, mas é anárquico isso aí. Eu não estou nem entrando no mérito, mas pense bem, é anárquico. O coronel mandou soltar, o capitão não cumpriu a ordem. Recorreu ao general e o general apoiou o capitão. Mas isso é anárquico. Isso é anárquico. E está assim e é assim, repito, porque o Supremo Tribunal Federal virou o epicentro da confusão, da anarquia, que toma conta da justiça brasileira com tiro para todo lado. Se os 11 ministros, sozinhos, produzem 15 instâncias, como bem disse o professor Joaquim Falcão, o que vocês acham que vão produzir os milhares de juízes abaixo deles? As centenas de tribunais abaixo deles. Segue o barco aí, vamos lá.